Estava fazendo um vídeo que deu um erro aqui. Pois é galera, isso aí, falando da rodovia hoje, né, Carvalho Pinto, Marco, Marco Antônio que é a seguir aqui, motorista carreteiro, de carreta, 22 anos, de motorista profissional trabalhados, 36, 54 de idade, brasileiro, natural de Goiás lá, um abraço a todos os paulistas e paulistanos, né, paulistas da cidade, paulistanos que eu vou passar agora aqui, peraí, bacana, elogiando aí a rodovia Carvalho Pinto, está escurecendo aqui, já são 18 horas e 13 minutos, né, aí ó, olha o nome aí, Dom Pedro, né, Calacampino, Jacareí e tal, estou vindo aí do Rio de Janeiro, né, e sempre que eu vou nas minhas viagens em sentido sul, se eu estiver vindo do Rio, ou de, pela Dom Pedro mesmo, de algum lugar para atravessar para São Paulo, se eu estiver aí, pela Dom Pedro, dependendo do local que você vai carregar ou descarregar, esta é minha rodovia preferida, né, SP70 parece, Rodovia Carvalho Pinto, muito bacana, galera, ó, aqui em São Paulo, né, o Rodovia Estadual, lamentavelmente, tudo é cheio de pedágio, né, assim, tinha que mudar, né, tinha que ser baratinho o pedágio, já pagamos IPVA, pagamos tanto imposto, né, você compra o pneu, tem imposto, o combustível tem o imposto, ainda tem que pagar o pedágio, não é fácil, não é bacana, ficamos por aqui, um abraço a toda a galera do estado de São Paulo, né, meu nome é Marco Antônio, meu canal do YouTube é Marco Pelas Estradas da Vida, o dia-a-dia, né, na verdade é Marco Pelas Estradas da Vida, né, aí eu falo no final que o dia-a-dia é a vida de um caminhoneiro, que na verdade não é só um caminhoneiro, é a sua vida brasileira que está na estrada, você que é motorista, né, bacana, um beijo, um abraço a todos vocês, vejam o meu canal, né, o nosso canal, né, o teu canal, né, Marco Pelas Estradas da Vida, né, dá um like lá, né, dá um like de joinha e também, é, e se inscrevam, né, não é, eu vou pedir ajuda não, não vou pedir ajuda nenhuma, vocês sabem se eu mereço ou não, bacana, o like e a inscrição de vocês, meus vídeos são sem edição, né, ainda não vou, não botei edição até hoje, né, já tenho oito anos de vídeos, nunca coloquei edição e eu faço ele naturalmente, bacana? Não ensaio nem nada, procuro não errar nas palavras para não ofender ninguém. Meu beijo e um abraço a todos do Brasil e todo mundo, ó, tenho que mandar uns beijos, uns abraços para os meus amigos aí, dos inscritos aí, eu vou pegar a relação, vou anotar e vou fazer isso para vocês aí. Hoje eu mando um abraço e um beijo aí, ó, a todas as crianças do Brasil, né, a todos os idosos e a todos vocês que me assistem. Muito obrigado e tudo de bom. Tchau, tchau. São Paulo, né, Brasil, muito bacana aqui. Vamos ficando por aqui. Agora vamos em direção ao sul. Boa noite e muito obrigado. A data de hoje, 27 de abril de 2019, beleza? Um abraço, tchau, tchau.